Música Teve enfate escutando o ronco da rua Juliette na face Mostra que é disposição Tá turbinada, toda empinada Já conquistou E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela E se papai te perguntar Papo de visão Se eu tô com o bolso cheio Eles me chamam de irmão Papo de visão Música O 2W embrasado Jogando a glória pro ar E elas mexem a bunda Logo Música 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 Música